E aí rapaziada, fermenta não, tudo na paz, tudo de boa? Isso aí, espero muito que sim E aí, na caçada de uma Ducati diável Se liga aí, a faz aí umas 5, 6 milha que eu tô indo atrás dessa diável aí É uma mina na boleia A mina tá que tá alucinada tio, vocês não fazem ideia Tá acelerando com vontade hein meu A gente pegou umas partes ali meio abertas ali E ela deu uma moidinha até mais ou menos Segura aí tio A gente tem que parar pra dar uma abastecida aí na nave aí Tá uma mina na boleia, do Cati diável, cê é louco Teve uma hora ali que a mina ali deu 110 milhas por hora tio Tá uma hora do catona hein Ó, e ela vai que vai ó A gente tá indo na... estamos na 405 Sentido Long Beach Deu um picape lá pra fazer lá E a brincadeira vai acabar Ah, porque ela vai reto pelo jeito Tá bom Catona diável Menina toca hein Não é todo mundo que toca assim não tio Pelo menos aqui não As mina aí do Brasil aí também são né Braço forte Aqui não tio Aqui as mina tem um medo de moto Vocês não fazem ideia Mas lá se for a diável Do Catona Isso aí então Grande abraço a todos vocês É isso aí Apenas aí ó Não foi nenhum peguinho nem nada Só seguindo aí ó Do Cati diável hein Só apenas fazer mais um videozinho aí Eu tô pra fazer aí um do dia a dia do motoboy aí Pegar umas corridinhas aí mais bacanas aí Eu vou fazer aí pra vocês aí Da hora também curto muito fazer O dia a dia do motoboy Primeira galera Um abraço a todos vocês E até o próximo video Fui